Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Fala oi, gente. Oi, gente. Fala oi, Théo. Tá ali assistindo. Hoje é domingueira e a gente tá indo ali caçar alguma coisa, uma feira por aqui perto, a gente comeu um pastel, alguma coisinha assim. Meu pai voltou já pra lá pra resolver umas coisas dele, então só tá nós três. E nós estamos indo lá agora comer alguma coisa, nós não comemos nada ainda hoje, vamos ver se a gente acha um pastelzinho. Tô com vontade de comer pastel frito, com esse pastelão, sabe? Tô com vontade de comer pastel hoje. Vamos ver se a gente vai achar. E você, Théo? Falei assistindo desenho. E vou mostrar um pouco da estrada, vou mostrar um pouco do dia pra vocês. E é isso. Como sempre, nossos vlogs sem programação. É assim. A chama-feira. Tamo comendo pastel. Tô comendo pastel. Tô comendo pastel. E aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. E aí eu não gravei, porque é difícil ficar com o celular, segurar bem o celular pra não perder ele lá. Aí eu falei, não, vou gravar depois. Aí a gente tá aqui em casa, tô balançando com ele na rede agora. Vou terminar de lavar a roupa, vou tentar botar ele pra dormir, fazer o almoço. E é isso. E talvez a gente vai dar uma volta mais tarde e aí eu mostro pra vocês, tá bom? Vou mostrando o nosso dia. E eu tô aqui fazendo o quilo do almoço, gente, acabou de almoçar, agora a chuva desceu, gente. Agora começou a chover mesmo. E aí eu tô fazendo o quilo do almoço, o quilo tá aqui na rede, né, Théo? Tá bem friozinho, friozinho bem gostoso, muito gostoso. Não é aquele frio de se empacotar. Friozinho assim que suportável, sabe? Tá bem bom. E aí eu tô aqui com o Théo fazendo o quilo na rede. Minha roupa tá terminando de bater ali na máquina. A outra já tá toda amontoada ali, pra estender depois. Meu varal de chão ficou lá no tocantinho, só vou trazer depois. Então, só tem um varal ali fora. E é isso, gente. Agora é só curtir preguiça. Né, Théo? Né. Agora veio, gente. A chuva agora veio. Molhando tudo. Gente, a chuva deu uma tranquilizada. Nós estamos indo bem na pracinha, que é aqui perto de casa. Levando um pano, uns trem, pra nós sentar lá. Ficar só curtindo o solzinho mesmo. Vendo o povo jogar bola. Até o Théo tá ali levando o prator dele. Uma bola. E já estamos sentadinhos aqui. Forramos uma pano. É uma pracinha bem legal. Tem um parquinho ali. E os meninos brincando. Cadê? Tá vendo? Será? Não sei se tá pegando. Acho que tá. Tem um povo jogando bola do outro lado. Depois eu mostro. Mais detalhes. Tchau. 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 Música Gente, olha que graça tem as corujinhas ali, ó. Olha lá. Parece que você vai ter, Adoro, apertando várias paixas as corujas. O Teodoro vai chegar perto das corujinhas. Vai ganhar, rapaz. As corujinhas ali, ó. Vai, rapaz. Aqui nessa praça tem tanta coruja, todo dia tem umas corujas ali. Pegou, rapaz. Olha o desespero, menina. Pega não, filha. Elas são mocinhas. Elas são mocinhas. Olha lá, foi lá na amiguinha dela. Gente, já voltamos na pracinha ali. A gente estava sentado na pracinha curtindo uma vibe. O Teodoro está de cima, porque ele passa o braço ali pro lado de fora e fica só preso ali no meu. As ondas dos vermes coçaram. O Exil escutou barulho de motocross. E ele descobriu que tem uma pista. O moleque anda de skate e pular. Descobriu que tem uma pista, gente. Aqui pertinho de casa. E nós estamos indo lá agora pra ver, né? A gente viu no Google. Vamos ver se realmente é lá que está tendo. Pra gente ver se esse pessoal está andando e tudo mais. Google Maps. Google Maps. Está com o verbo coçando. Estou todos felizes. Bora lá ver se a gente acha essas motos. Vamos lá, né? Chegamos na pista que o Exili achou pelo Google. A pista é essa aqui, ó. Só que está fechada o portão. Tem o pessoal ali já guardando as motos. Mas eu acho que não era aqui que a gente estava vindo, não. É uma distância muito grande de onde a gente estava. Estou bem nas margens da G040 aqui já, ó. Oh, meu Deus. E o povo está indo embora ali. Eu já estou até esperando ali, ó. E o povo está indo embora. E o povo está indo embora. Tchau, tchau.